Nem lembro qual foi a última vez que demos o pênalti um beijo Só sei que foi a única vez que realizei meu sonho de criança Me vi um astronauta indo até a lua Quando eu cheguei lá eu não queria voltar Eu era tão inocente e achei que era gravidade zero a mais Ela me pede por favor, ela me pede com amor Toda vez que se despede tá na bad Mas dizia no que te impede de ir pra onde eu vou E cê se enfeita pra eu ficar E na bad deita pra eu deitar Como que eu vou recusar? Ainda tenho que trampar Agora não posso, não dá Para que eu vou me atrasar Sério, para de arrastar Se não vai te agarrar Cê toca lá em casa, louca Nem chega e já tá sem roupa Eu sei que sou pequena, azar Conheço o céu da sua boca E ela naquelas beat Que só liga pros meus kit Ou se eu tô ficando rich Porque eu faço feat Me não juro cê não existe Esse pack é love, 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 love Esse pack tem, 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 tem Pique uma drug, 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 drug Me alivia pain, 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 pain Esse pack é love, 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 love Esse pack tem, 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 tem Pique uma drug, 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 drug Minas cê me deixa bem, 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 bem Nós é tipo sol e lua Hoje a minha noite é sua Se arruma que eu vou te buscar Eu, cê chega na tua rua Amo o jeito que insinua Vem que hoje eu tô na tua Tanto pra não acabar E seu beat cê continua Seu beat cê continua Então, larga o seu celular E vem pra cá viajar É tão bom quando você me pede Eu nunca vou negar, não Então deixa claro pra mim Cê quer flores ou espinho? Cê vai andar do meu lado pra sempre Eu vou ter que continuar Minha vida sozinho Nunca te neguei carinho Se as vontades eu adivinho Sei que dei várias mancadas Mas ouve isso aqui se tiver um tempinho Tem várias mina no meu pé Deixo todas elas pra viver contigo Mas quem não valores o que tem em casa Perde pro vizinho Esse pack é love, 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 love Esse pack tem, 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 tem Pique uma drug, 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 drug Mina cê me deixa bem, 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 bem Tchau, 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 tchau E aí E aí